E agora a gente vai conversar com ela, a Nana Carvalho, diretamente Do mundo do modelismo e da criação de conteúdo Bota o fone, por favor, Nana, pra tu poder ouvir a nossa voz direitinho Tu quer que eu coloque trilha pra tu falar em cima ou tu te sente bem falando sobre o silêncio? Tá bom, então Vou botar aqui, ó, vou botar trilha Algum pedido especial, qual tipo de música tu gosta, Nana? Ah, eu curto de tudo, mas mais eletrônica Mais eletrônica Sem direitos autorais, porque senão a gente perde a monetização Tem que cuidar Vai ser esse clima aqui, ó Olha aí, ó Quantos anos, Nana? Eu tenho 20 anos Te aproxima, por favor, do microfone, pra gente poder ouvir essa voz magnífica e cheia de gripe que tu trouxe pra gente hoje O que aconteceu? Tu pegou sereno, dormiu com a janela aberta? Eu fiquei mal, não sei Do nada? Nada, acho que eu fico muito pelada Pode ser? É uma boa... Eu ia entrar nesse assunto meio que seria a minha segunda opção Porque, assim, essa semana eu tive com dor de garganta, tive problema Porque eu dormi com a janela aberta E eu sentia aquele vento gelado entrando e apesar de estar tapado eu peguei a garganta Mas o fato de tu tá sempre pelada Ou pelo menos pra fazer os ensaios era a minha segunda opção Tu faz muita coisa na rua? Faço, já fiz alguns ensaios na rua Já, no centro de Porto Alegre eu fiz um... Ah, é? Porra, eu moro lá, eu não cruzei contigo Eu fiz com uma bandeira, eu não lembro de uma bandeira de onde Que tava bem frio, foi no inverno do ano passado Daí o fotógrafo teve a ideia da gente fazer uma foto na rua Eu pelada, eu fiz a braçadinha na bandeira, no caminho inteiro Aquele tecido de bandeira que é fininho É, tava muito frio, muito frio aqui O frio do sul é tenso, né? E daí eu fiz assim, tirei, eu tava morrendo de vergonha Eu fiz só uma foto, eu tirei, fiz assim e ele fotografou Aonde foi no centro? Foi bem... Na frente da igreja? Foi bem no centro de Porto Alegre Não sei te dizer onde é o certo, mas foi bem no centro Foi bem no horário de pico, assim Fui umas 5 horas da tarde Tinha gente pela volta? Tinha muita gente, tinha até família em volta Tinha família, tinha criança Criança não tinha, mas tinha... Mas perceberam? Sim, alguns homens que tinham em volta Sim, assim a pessoa enrolada numa bandeira, passeando, né? Porque dependendo se fosse agora do ano passado De bandeira do Brasil andando pelo centro Ninguém ia dar mínimo Não, e tipo assim, tinha dois ajudantes comigo Com luz, iluminação, claro Ah, daí ele chama a atenção Tu votou em quem pra presidente, né? Eu votei nulo Tu votou nulo? Eu achei que ela falou nulo Eu achei que ela falou nulo Eu queria conhecer uma pessoa que cria conteúdo adulto de direita Deve ser uma coisa interessante Tem bastante Tem bastante Tem bastante